Oh meu Deus, a cultura popular brasileira, onde fomos parar, hein? Vamos falar sobre a periquita da Juliana Bond. Essa notícia foi sugerida por Júlio Collier, Jair Santos e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que coisa, hein? Juliana Bond é uma cantora de funk, eu acho, é isso? Funk que é a música? Forró. É uma cantora de forró, de 25 anos e coisa e tal, e lançou uma música chamada Quem Vai Querer a Minha Periquita. Houve uma época que o pessoal tentava fazer essa coisa de sexualização com uma certa, um certo véu, uma certa moderação, deixando entender alguma coisa. Agora não tem mais isso não, né? Quem vai querer comer a periquita mesmo? É comer mesmo quem fala, não. Quem vai querer a minha periquita? Pelo menos não fala comer, né? Mas enfim. No final das contas, aí ela começa a falar o nome de várias pessoas da vida pública, vamos dizer, políticos, cantores e coisa e tal, e dá um monte de desculpa pro pessoal, né? Então, por exemplo, e essa é a parte que o pessoal do Lula não gostou, ela perguntou, não, que Bolsonaro, Bolsonaro não porque poderia metralhar a periquita dela, e Lula poderia roubar a periquita dela, Luan Santana pode não gostar de periquita, enfim. Entenderam a ideia da coisa, né? Com isso, evidentemente, o pessoal da esquerda ficou marara, né? Como assim? Lula roubar? Lula ser ladrão? Como assim você ousa dizer isso da alma mais pura do universo? E não sei o que é lá, pura. É o que eu tô falando pra vocês. Não tem jeito, cara, nessa eleição, Lula vai colar o rótulo de ladrão. Todo mundo sabe que ele é ladrão. O pessoal tá nessa pesquisa de voto, com um monte de intenção de voto nele, porque ainda não tão parando pra pensar na coisa. Quando tiverem decidido os candidatos, quando chegar lá em junho, julho e coisa e tal, que o pessoal tiver que chegar lá e só tem esses dois pra votar mesmo, que vai ser isso. Sérgio Moro, o pessoal já jogou a toalha, Dória, as outras terceiras via tudo, Ciro Gomes, todo mundo já jogou a toalha, no final das contas vai ser Bolsonaro e Lula. Vai ter que escolher um dos dois, não vai ter outra alternativa. Primeiro turno, pode ser que você vote em outra pessoa lá pra desencargo de consciência, pra dizer que não gosta de Bolsonaro, não gosta de Lula e coisa e tal. Agora, esse é o que eu falo. Bolsonaro, vão falar de metralhar, vão falar de agressividade, não sei o que lá, mas isso aí, meu amigo, pro brasileiro, não é uma coisa que seja uma coisa ruim. Roubar é, roubar corrupção é uma coisa que dói no brasileiro. Então, por isso que eu digo pra vocês e repito e falo várias vezes que é um problema. Os petistas percebem isso. Os petistas ficaram putos com essa música, porque como assim Lula vai roubar a periquita e não sei o que lá. Meu Deus do céu, houve uma época que tinha música brasileira, cara, que tinha um dom de beleza, coisa e tal, de letras interessantes, letras inteligentes e coisa e tal. E agora a gente tá falando aqui sobre a periquita da Juliana Bondia, né? Essa menina não me é estranha. Ela já foi atriz, alguma coisa, já passou em alguma coisa na televisão, porque não me é estranha não, né? Pablo Vittar, ele guarda escondida outra periquita. O pastor pegaria a periquita escondida. DJ Ives poderia bater na periquita dela. Ai, caramba, bicho. Caramba. Porque o DJ Ives teve um caso desse, não teve de bater na namorada, né? Jesus, grila, cara. Bom, eu não posso tocar música aqui pra vocês, vocês sabem, né? O YouTube não vai deixar, se eu fizer isso aqui, eu levo um strike de copyright, coisa e tal. Mas, enfim, eu não aconselho vocês a verem a música, tudo que vocês precisam saber sobre a música. Aliás, eu não ouvi a música ainda. Tudo que vocês estão sabendo, dá pra saber aqui, né? E aí tá todo mundo metendo pau, né? Reforçar o estigma que Luan Santana seja homossexual, que mesmo que fosse verdade, não seria demérito. Ué, se não é demérito, por que que é estigma? Qual que é a lógica disso, né? É o que eu falo pra esse pessoal, esse negócio de dizer que o outro é homossexual, aí eles falam assim, não, tá fazendo estigma, tá? Peraí, se ser homossexual não é uma coisa errada, não é como eles próprios dizem, né? E eu concordo também, eu acho que não tá nada demais o ser homossexual. Então, qual é o problema de chamar o outro de homossexual, né? Ah, não, mas a intenção de ofender, não sei o que lá. Pô, meu amigo, me chamam de gordo o tempo todo, com intenção de ofender, e aí qual o problema? Eu sou gordo mesmo, porra, qual o problema? E se não fosse gordo, não tinha problema também, porque me chamaram de gordo, eu não sou gordo. Qual que é o problema também? Você só se ofende se você quiser. A ofensa não está na intenção de quem fala, está na cabeça de quem recebe. Enfim, eles próprios admitem aqui que, mesmo que fosse verdade, não seria demérito. Então, qual o problema? Enfim, o espectador precisa ao menos respirar um minuto, né? Os produtores da canção investiram em uma espécie de bingo contra os direitos humanos. É, pois é, é o que eu falo, meu amigo, fez sucesso, fez sucesso. Essa é uma estratégia também, liberdade de expressão funciona assim, meu amigo, o pessoal fica nessa pureza do politicamente correto e coisa e tal, conseguiram aqui, conseguiram desagradar todo mundo, atacar todos os lados e coisa e tal, a esquerda está empolvorosa com isso, estão criticando pra caramba, não sei o que, tentando cancelar ela. Pronto, está fazendo sucesso. Eu nem sabia quem era a Juliana Bond, apesar de que, de novo, eu já vi o rosto dela, não me é estranho, deve estar em algum lugar por aí. Mas sucesso, ela conseguiu fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.